Oi criativos, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma lembrancinha pro dia dos pais que é essa maletinha aqui, olha como é que ela é Ela serve pra você colocar uma mensagem, colocar uma fotografia, então pode virar tipo um porta-retrato e também ela tem um espacinho se você quiser fazer que ela seja uma caixinha então dá pra você usar de várias formas Esse vídeo é em parceria com a Silhouette Brasil, então os moldes estão disponíveis em formato estúdio que é o programinha pra você cortar na máquina Silhouette, mas também está disponível no formato PDF pra você que vai cortar com tesoura mesmo E no estúdio lá, quem trabalha já sabe que dá pra você escrever qualquer texto então você pode usar essa caixinha pra qualquer ocasião E no PDF eu fiz o texto em formato editável, onde você vai poder também apagar ali o que está escrito escrever o que você quiser Pra quem não sabe o que é a Silhouette, ela é uma máquina de corte pra você ter em casa e eu tenho uma parceria com a loja Silhouette Brasil, então se você quiser receber um cupom de desconto tem um link aqui embaixo, onde você preenche lá e você vai receber um cupom bem legal pra você adquirir sua máquina Como os moldes são bem adaptáveis, o meu por exemplo, já que meu marido ainda não é pai a gente só tem gato, fiz um pai de gato mesmo, que é uma brincadeirinha Vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês como é fácil montar essa lembrancinha Se você for fazer no estúdio, o shape já está com as marcas de registro na prancheta e as peças estão agrupadas no tamanho que dá certinho ali Você pode alterar a cor do projeto, se desagrupar, selecionar a parte e mudar a cor O que for fazer com o PDF é só abrir o arquivo num leitor de PDF ou no navegador Chrome e colocar ali o seu texto Depois é só imprimir tudo Eu usei papel fotográfico fosco da Mimo, que você também encontra na loja da Silhouette Brasil Se for fazer na Silhouette, coloque na base de corte e mande cortar tudo Com tudo já cortado, agora é só montar Vou começar com essas peças aqui Comece dobrando em todos os vincos pra dentro Depois cole nessa última aba, assim como eu tô fazendo Faça isso nos quatro lados E fica assim Você vai fazer igual com a outra peça A única diferença é que aqui você vai colocar uma foto no tamanho 10x15, que é aquele padrão de revelação Com essas partes prontas, pegue essa peça aqui e dobre Essas duas pecinhas maiores serão colocadas nessas marcações maiores E as menores nessas daqui Aqui é simples, você vai colar exatamente na marcação, assim como eu tô fazendo Com essa parte pronta, vire pra dentro pra colar as molduras Fecha a maletinha encaixando as peças E finalize com a alça aqui em cima E tá prontinha Então por hoje foi isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se você é novo por aqui, deixa um joinha, se inscreve, ativa as notificações Muito obrigada por ter assistido, beijo Tchau, até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau